Fala Nação Santista, novamente o Rodrigão, diretamente aqui da minha base e claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Final de jogo na Vila Belmiro, Santos 0, Corinthians 1. Acredite se quiser. A gente pegou um Corinthians gongado, a gente pegou um Corinthians desanimado, a gente pegou um Corinthians mesclado, a gente pegou um Corinthians taticamente bagunçado. O Santos conseguiu a façanha, a proeza de perder o jogo em casa. E detalhe, a nossa torcida fez uma das maiores festas que eu já vi. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É demais, né? A CIDADE NO BRASIL Aí eu falei pra ela assim, ó Depois do jogo do peixão, a gente vai assistir um filme Ela só abaixou a cabeça E aí rapaziada Vocês vão me desculpar Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair desse vídeo aqui E vou assistir um filme com ela Um desenho com ela Porque sinceramente Esse elenco, ele me desgasta demais E ó, vou te falar Sobre esse jogo Yuri Alberto Ajudou a gente Ou seja, o mundo conspirando O Corinthians ajudando Mas mesmo assim a gente conseguiu Entregar Um dos jogos Mais ganhos da história do futebol E a gente saiu mais uma vez derrotado Mais uma vez Esse elenco fez a torcida do Santos Sair do estádio magoada Mais uma vez Esse elenco do Santos Futebol Clube Estragou o aniversário Do maior jogador da história do futebol Então senhores Como eu falei pra vocês Fica todo mundo com Deus Porque eu Eu vou curtir a minha filha Um pouquinho Porque é muito desgaste Tá ligado Muito Então Até o próximo vídeo